Fala pessoal, Neto aqui e mais um episódio de Legend of Dragoon E eu já atravessei lá a florestinha e vamos entrar aqui em Black Castle in Casas Que é a última cidade do CD1 Aqui a gente vai pegar os últimos 6 Stardusts Então se você tiver coletado tudo certinho, você vai chegar aqui com 14 e a gente vai coletar os últimos 6 Vamos começar aqui na primeira casinha da esquerda Já vai ter acho que o primeiro aqui, se eu não me engano é aqui num barril Primeiro Stardust, não precisa subir, não precisa fazer nada aqui, vamos voltar Aí o segundo, os outros dois agora vai ter historinha O segundo está aqui na primeira casa da direita Então foi a primeira da esquerda e agora a primeira da direita Aqui é tipo um serviço de recrutamento Que o exército está recrutando os mercenários para ir para a guerra Aí o cara está aqui para registrar e tal Pergunta se você quer registrar também, coloca que sim Aí fala que é uma oportunidade de conseguir tirar vantagem Porque as pessoas vão morrer, ele vai pilhar, ele vai saquear E não sei o que Aí chega, acho que é primo dele, irmão dele, não sei E conta para ele que o dragão, que era uma das maiores forças do exército A grande vantagem do exército O dragão foi derrotado e ainda por cima alguém dominou a Helena Prism Aí o cara já treme na base Ele fala, não quero mais, não quero mais registrar, não posso Isso porque meu avô está doente, meu irmão aqui veio me falar, não posso mais, vazou Beleza Nisso o cara vai falar, ah, você também quer retirar o seu registro Diz que a gente nem registrou, né Mas na confusão ele vai te dar sem conto Beleza O importante é o que está aqui em cima Vamos subir aqui Aqui vai ter um baú com um ataque ball, né Esse ataque ball é até que interessante E aqui ó, mexe aqui nessa sujeira Vai ter o outro Stardust Beleza Então já foram dois, faltam quatro Bom que os Stardust aqui estão tudo pertinho Estão tudo tranquilo de pegar Aí passou aqui, beleza Aqui o hotel, se quiser dormir Aqui tem uma casa que acho que tem um item Vamos ver Se eu não me engano tem um item aqui É É uma arma pro Twister Glaive É uma arma pro Albert Será que eu não estou usando o Albert agora? Mas, né Toda a arma é bem vinda Vamos ver aqui ó Twister Glaive Ela já vem com ataque elemental de vento, né Então, já ajuda E é um itemzinho a mais Aí aqui ó, porta azul, é loja Não precisa comprar nada nessa loja Porque ou você já tem Ou os itens são fracos Mas aqui vai ter outra cena Que esse aventureiro misterioso E ele tá contando vantagem Que ele derrotou, né O dragão Que ele é descendente lá de um herói Que não sei o que Que, né O dragão Foi brand Que é o dragão verde lá Que depois os lagos até Herdou a O Spirit Dragon, né E Daí ele tá aqui contando vantagem Aí Você assim O seu grupo poderia até perder tempo Tentar desmentir o cara, né Mas nem vai ser preciso ó Chega um guarda O guarda O guarda chega aqui ó Tem um cara falando que derrotou O Free Brand Ele está aqui Aí ele vem pra cima da gente O cara vai sair fininho E Opa Pera aí Deve ser você Venha comigo Espere, espere um minuto Não, era só brincadeira É, não deu amigo Já era Beleza Aí você pode falar com o cara aqui, né Comprar a coisa Mas o que interessa mesmo É clicar aqui no escudo ó E pegamos Mais um Stardust Então Já foram três Stardust Né Lembrando que você deu um Aí se quiser investigar as outras casas Fica à vontade, tá Mas vamos direto pro ponto É... É mais historinha mesmo Tem... Coisa assim Aqui ó Entrada do castelo É... Infelizmente aqui não dá pra fazer igual no Final Fantasy 7 Não dá pra Meter o pé na porta Entrar com tudo Mas vamos lá Né O... O Albert fala que é melhor não... Não ir de frente, tá Vou achar outro caminho Então vamos subir aqui ó A gente vai pra tipo uma... Favela que tem aqui encostada no... No castelo Porque, né O... O rei aqui tá com toda a grana E o povo que se lasque, né Vai variar, né O povo que se lasque Então tamo aqui Vamos visitar os barracos aqui Descendo Descendo Aí aqui Se eu não me engano Acho que nessa primeira porta Já vai ter Mais um Easterdush É... É... Aqui mesmo Você vem aqui ó Na... Prate... Prateleira de livros E... Mais um Easterdush Aí quiser conversar Tal... Aqui tem aquele médico, né Que cura status Não tem status nenhum E vamos descer Descer aqui pra parte do... Desbarrar aqui de baixo Dar a volta aqui Aí vamos entrar aqui nessa porta amarela Que seria o bar, né Seria um barzinho aqui É... Aí ó... Um Easterdush tá aqui em cima Nesses barris aqui ó Então... Pegou o Easterdush E o outro Olha que coincidência Tá nesse outro barril aqui Beleza? Então vamos olhar aqui ó E fechou 20 Easterdush Beleza? 20 Easterdush Pegamos todos os Easterdush Do... Do... Do CD1 Tranquilo? Agora vamos pro que tem que fazer, né É... Agora aqui a gente vai encontrar um... Um garoto Que é o líder da... Do Grupo Revolucionário Conhece o Grupo Revolucionário? Não, não é Avalanche Poderia ser, né Bem-vindos às ruínas Do subsolo da Fortaleza Ó... Né? Vocês querem fazer parte do... New Sergio Do Grupo New Sergio? Ah... Ele vai falar que vai fazer três perguntas Se a gente acertar as três perguntas A gente pode fazer parte do grupo Tá Primeira pergunta é Quem você quer que vence a guerra? Então o Duque de Basel? Ou o Império de Sandora? Ou ninguém? Nenhum dos dois? Então vamos na terceira, né? Nenhum dos dois Vamos ser político aqui Ah... Importante é... Terminar a guerra Não importa quem... É... Como se for possível Não existe... Vencedor ou perdedor Né? Na guerra só existe dor Ó... Terra e meio Bom... Vamos lá Próxima pergunta Segunda pergunta Durante a guerra Durante a guerra É... Você... Mandaria... Seria alguma coisa... É... Crianças como eu... O que você mandaria... Crianças como eu fazer? Nada? Pegar uma arma? Ou ir pra casa? Ir pra casa, né? Vai mandar uma criança pra guerra? Você é louco? Você tá maluco? Você bebeu? Não, né? Não, né? Tá bom Terceira questão Vamos lá É... Pelo que você luta, né? Para obter alguma coisa? Para proteger alguma coisa? Ou para destruir alguma coisa? Proteger, lógico Né? Se a guerra destrói... Lutar pra proteger algo é o caminho Parada... Aí ele vai se apresentar Né? Ó... Ah... O... Eu sou o Popo Eu sou o representante da... New Stereo Do grupo New Stereo É... Ele tá recrutando pessoas pra ajudar E aí... O Albert... Ó... Incrível Né? Eu nunca pensei que o representante seria tão jovem E... Aí o moleque fica... Meu Deus! É o Rei Albert! O Rei Albert! Meu Deus! Dá autógrafo! Não é isso, mas é bem assim, né? Porque ele tá esperando que justamente o Rei Albert ou alguém de lá aparecesse Pra ajudar a terminar a guerra, né? Olha lá, ó... Aí ele vai ajudar a gente Trouxe a gente aqui pra esse esconderijo É... Olha lá, ele tá esperando que o Rei Albert iria aparecer Pra libertar casas e deixar-los livres E finalmente ele vai poder encontrar a mãe dele, o pai dele É... É... Só que aí, né? É o seguinte... Como que a gente vai fazer pra... Pra... Conseguir fazer isso, né? A gente precisa entrar no castelo E não é que o moleque conhece um caminho, né? Né? Olha lá... Liberar, tal... O... 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 É... O... Ai... O... 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 Né? O... O... pegar, arrumar seu grupo, salvar ali se precisar, né, deixa eu ver, acho que dá pra dormir aqui, não, não dá, dá pra salvar, então é isso aí, beleza, esse vídeo vai ser curto, meu, era só pra pegar os estrelantes, no próximo vai ser batalha, 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 muito batalha, tá, então se prepara, compra item, se você quiser pegar item, se equipa, é, prepara o seu time, e vamos que vamos, então é isso aí, não esquece de deixar o seu gostei, se você gostou, se você não gostou, se você não gostou, né, adicionar os favoritos para o jogo de divulgação, se você for no canal, se inscreve, até o próximo vídeo, valeu e falou!